Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João Gabriel Matos e eu estou fazendo mais um vídeo pra vocês. Mais um vídeo do Planet Coaster. Bom, antes de começar o vídeo em si, se você é novo pra ir praquedas ou já acompanha o canal ou não está inscrito, o que você está fazendo aí? Apenas é pra inscrever no canal e assim inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, tá ok? E deixe uma capção a todos, que assim que se inscreve no YouTube vai notificar, beleza? E lembre-se, são vídeos todas terças-feiras e sextas-feiras, às 7h30 da noite, tá? Então a parte de semana você pode dar entrada aqui no canal assim que vai ter vídeo novo, tá ok? E por favor, você que já chegou ainda, deixa o like, curtir, gostei e se possível compartilha o vídeo pra mais pessoas possíveis, tá? Tanto o vídeo quanto o canal, porque eu vou estar extremo grato pela ajuda. Bom, pra quem virou pra você a TV hoje, começou a construir, começou a jogar no cenário Miniatur Park, tá? Nesse episódio vai continuar, então vamos lá, jogar, meus parques, vamos continuar aqui. Lembrando a todos vocês, vai estar lá na descrição do vídeo, tá? Que é o Twitter, o Instagram e a página no Facebook, tá? Então, me sigam por lá, beleza? E o Matiquinho, que eu vou seguir no Twitter, tá? O Twitch Fix, você vai ficar no meu perfil lá, é o útil de sair aqui no canal, tá? Então, se você for sair de novo, vou atualizar o Twitch Fix pra vocês, pra facilitar, beleza? E a Twitch, tá? Hoje eu tenho feito live todos os dias lá, pelo menos pra ser essa ideia, tá? Tirando segunda-feira e quarta-feira, que eu tenho compromisso à noite, tá? Eu tenho um, não dá, segunda eu tenho um ensaio, quarta-feira eu tenho um curso, tá? Esse sábado e domingo, às duas horas da tarde, quando tiver, beleza? Então, fica satisfeito pra vocês, tá? Tô tentando trazer os outros dias, até tirando o sítio que eu falei com vocês. Talvez eu tô um pouco ausente, porque eu tô resolvendo algumas coisas e tal, então, talvez eu não tô conseguindo trazer pra vocês. Mas eu te tiro pra si, tá? E, pessoalmente, pra galera pergunta... Ah, por que você não traz, é... Por que você não traz outros jogos aqui? Galera, o meu canal é focado em parte de versões, tá? Tudo que envolve o seu universo, beleza? Seja em jogos ou na vida real, tá? Que esteja dentro desse universo, tá? Eu não trago, é... Como se fala? Eu não trago outros jogos pra aqui, porque não é do foco, tá? Só se tiver relação com isso, beleza? Bom, vamos lá, tá, gente? Na verdade, eu já fiz tanta coisa no episódio, tá? Só ajeitou, né? Botou preço, é... Como se fala? Ajeitou faxineira, essas coisas pra poder, né? A gente lucrar, né? Bom, o que eu vou fazer nesse episódio, tá, gente? Eu vou construir uma montanha aqui, tá? E, basicamente, vai ser isso, beleza? Ah, uma dica, tá, galera? Colou também, então, que se caso o Twitter morrer, me sigam pro lado, beleza? Então, Já fico sem avisar a vocês, tá? Então, eu vou construir agora a Timeless pra vocês, tá? E a gente já volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.